Olá, bem-vindo ao canal do Instituto Propag, eu sou a Luana, e no vídeo de hoje vamos fazer uma retrospectiva da transformação do mercado financeiro em 2021. Esse ano foi muito movimentado, então vamos começar. O sistema financeiro internacional tem passado por grandes transformações nos últimos 20 anos, por conta da aceleração do desenvolvimento de novas tecnologias e do apoio dos órgãos reguladores, com a construção de ambientes que proporcionam o crescimento de instituições com modelos de negócios digitalizados e mais ágeis. Em 2021, todos os movimentos que já eram uma tendência foram acelerados pela pandemia, que aprofundou processos de digitalização do sistema financeiro e adesão do público a novos perfis de instituições. No mundo, o mercado viu o avanço de projetos como o Open Banking e as moedas digitais. E aqui no Brasil não foi diferente, com 2021 tendo sido um ano com múltiplas transformações induzidas e acompanhadas pela agenda de inovação regulatória das autoridades e os respectivos desdobramentos no mercado. Alguns exemplos aqui foram o crescimento do PIX, o início do Open Banking, a registradora de recebíveis e o avanço do projeto do Real Digital. Vamos iniciar então a nossa retrospectiva falando de uma das inovações mais esperadas e promissoras do sistema financeiro, o Open Banking. O Open Banking tem se espalhado pelo mundo desde a implementação da experiência pioneira no Reino Unido, que foi em 2018. Em 2021, enquanto vários países desenvolvem e implementam seus próprios projetos, os britânicos começaram a liberar seus primeiros resultados. Aqui no canal a gente já tem vários vídeos sobre o Open Banking e eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês assistirem e se aprofundarem mais sobre o tema. Ah, e aproveita e já se inscreve logo no nosso canal, que aí você não perde nenhum novo conteúdo. Mas voltando aqui para o assunto, quais foram os resultados do Open Banking no Reino Unido em 2021? Começamos a enxergar que tipos de produtos podem surgir. Os negócios habilitados pelo Open Banking, voltados para os consumidores, se concentram em ferramentas de gestão de finanças pessoais e em agregadores de contas bancárias, seguidos por comparações de produtos e ferramentas para facilitar a solicitação de empréstimos, além do investimento e das economias no dia a dia. Além disso, uma pesquisa revelou que, em meio à pandemia, 38% dos consumidores britânicos desejavam um aconselhamento personalizado para melhorar a gestão do seu dinheiro. Dentre aqueles que já utilizavam algum serviço viabilizado pelo Open Banking, 82% sentiu melhorias na gestão do seu dinheiro. E quais são os próximos passos? Se a gente for olhar, de acordo com o FCA, o órgão responsável pela supervisão das instituições financeiras lá no Reino Unido, a ideia é promover a expansão do conceito do Open Banking para abanger todos os segmentos e produtos do sistema financeiro. A intenção é oferecer uma experiência holística para os consumidores, facilitando a gestão das finanças pessoais e reduzindo fricções para movimentar recursos entre conta corrente, poupança, previdência, investimentos e até mesmo seguros. E, para o futuro, um tema que tem que ser desenvolvido é a governança do projeto, que tem sido um grande desafio, levando, inclusive, a organização responsável a ser investigada ao longo de 2021 pelo CMEI, que atualmente estuda a configuração de uma entidade de governança do sistema para o longo prazo. Já pensando em 2022, é um tema que trará discussões que podem servir de aprendizado para outros países, inclusive aqui no Brasil. E dentro do cenário mundial, outro grande destaque em termos de inovações regulatórias de 2021 são as moedas digitais emitidas pelos bancos centrais, as CBDCs. E os países que estão se destacando dessa vez são os do Caribe e a China. 2020 acabou com pelo menos 41 bancos centrais se manifestando sobre a possibilidade de emitir alguma forma de moeda digital. E em 2021, essas pretensões se desenvolveram, ainda que em velocidades diferentes a depender de cada país. Os mercados emergentes saíram na frente nos projetos. Isso esteve associado a eles terem relatado motivações fortes para aderir à ideia, como inclusão financeira, além de melhorar a eficiência dos sistemas de pagamentos e as remessas internacionais. No final de 2020, houve o lançamento do primeiro CBDC, o 100 dólar das Bahamas. Desde então, em março de 2021, o Banco Central do Caribe Oriental lançou o D-Cash. Isso poucos dias após a confirmação do piloto de uma CBDC na Jamaica. Mas o destaque do ano nesse tema foi a China, que ao longo de 2021 fez diversos pilotos para lançar a sua CBDC. E para promover a moeda digital, eles fizeram até sorteio com cartão de presente e pagamento dos salários de parte dos funcionários públicos chineses com a Yuan Digital. Depois de diversos testes, a China chegou a novembro com a sua CBDC tendo movimentado aproximadamente 62 bilhões de Yuan. Segundo o comunicado oficial do Banco Popular da China, em novembro desse ano, 140 milhões de pessoas já estão utilizando o Yuan Digital. Ainda assim, não há uma data oficial para o lançamento da CBDC. Mas quando falamos dos avanços nos países envolvidos, o que observamos foi o início de ano mais receoso em relação às CBDCs. Mas ao longo do ano, essa postura mudou e ficou um pouco mais positiva. Em meados de outubro, o BIS lançou três relatórios feitos em parceria com os bancos centrais do Canadá, Suécia, Inglaterra, União Europeia, Suíça, Estados Unidos e Japão sobre seus avanços na discussão para apontar a direção que economias envolvidas estão tomando no assunto. Vamos falar do caso dos Estados Unidos agora por conta da importância que o dólar tem na economia mundial. Em janeiro, o presidente do Fed afirmou que o banco está investindo recursos no estudo das CBDCs, mas que uma versão do dólar digital ainda vai demorar anos para ser implementada. Agora, falando aqui no Brasil, a gente segue uma trajetória internacional de buscar as inovações regulatórias que possam fomentar a modernização do sistema financeiro e o ecossistema de fintechs no país. Isso se manifestou na agenda ABC Hashtag lançada em 2019. E a gente vai fazer uma retrospectiva de cada um dos marcos dessa agenda do Banco Central ao longo de 2021. Mas antes de entrar em cada tópico, eu queria explicar aqui rapidinho o que é a agenda ABC Hashtag. Implementada pelo Banco Central, a agenda ABC Hashtag é um conjunto de ações coordenadas com a finalidade de promover a democratização financeira do país a partir de cinco dimensões. Inclusão, competitividade, transparência, educação e sustentabilidade. E essas ações do Banco Central levaram o Brasil à fronteira do que está sendo debatido internacionalmente em termos de sistema financeiro, o que é muito importante para o nosso país. E agora a gente vai entrar no primeiro destaque da agenda, que foi o Open Bank, lançado em 2021. Ele foi feito em formato de fases e a primeira deles começou em fevereiro. E desde então, o projeto vem sendo implementado. A fase 1 demandou que as instituições financeiras divulgassem informações sobre quais produtos e serviços elas oferecem. Ela estava planejada para 30 de novembro de 2020, mas foi adiada pela necessidade de direcionar os esforços para combater os efeitos da Covid-19 e o avanço de outras agendas, como o PITS, que a gente vai falar na parte 2 desse vídeo. No dia 24 de junho, o Banco Central publicou um novo cronograma e a segunda fase, que tratava do compartilhamento dos dados dos usuários, também foi adiada e teve início no dia 13 de agosto de 2021. A fase 3, que inclui atividades de iniciação de pagamentos e o encaminhamento das solicitações de crédito, também atrasou e começou em outubro por pedido das próprias instituições financeiras participantes, que alegaram que elas precisavam de mais tempo para testar as soluções antes de liberar para o público. E outra alteração que aconteceu foi da segmentação da fase 4. Antes, ela previa o compartilhamento de dados sobre outros produtos, além das contas transacionais e operações de crédito, como seguros, investimentos, câmbio e previdência. Essa última fase, que é a quarta, foi escalonada e agora ela se alinha com a agenda do Open Insurance, liderada pela SUSEP. Prevista para o dia 15 de dezembro de 2021, ela vai começar apenas com o compartilhamento de dados das instituições, como produtos ofertados e preços. E em maio de 2022, vai começar o compartilhamento de dados de clientes, tanto de pessoas quanto de empresas. Com isso, o Open Banking inicia o compartilhamento de um conjunto de informações, além de produtos e serviços bancários tradicionais, marcando dessa forma o início de uma migração para o Open Finance. Agora, você vai me perguntar qual a diferença de Open Banking para Open Finance? Está muito confuso ainda na cabeça de todo mundo, então vou explicar aqui rapidinho. O Open Finance, na verdade, é uma espécie de ampliação de Open Banking e aí deve incluir mais instituições financeiras no sistema, além de bancos e fintechs. A proposta é que sejam contempladas empresas como corretoras, companhias de câmbio, fundos de investimento, entre outras. E aqui no Propag, a gente vai acompanhar as movimentações dessa agenda e a implementação delas em 2022. Então não deixa de seguir a gente, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo. Agora, voltando para esse ABD6 no Brasil, a gente já falou sobre o cenário global. E aí, seguindo esse movimento, o Brasil também avançou nesse assunto em 2021 e foram lançadas as diretrizes das suas possíveis funcionalidades, anunciadas pelo Banco Central. Elas são o Real Digital será utilizado em pagamentos no varejo e no exterior. E o Banco Central prevê a integração da CBDC brasileira aos sistemas de pagamentos digitais, que já ganharam ímpeto aqui no Brasil com a implementação do Pix. A segunda diretriz é que no varejo, a previsão é que seja realizada em pagamentos tanto em transações online quanto para transações offline. E o terceiro destaque, que é o indicativo de que o Real será desenhado para participar dos arranjos internacionais, permitindo assim a realização de transferências entre países usando o Real Digital. E o Banco Central também já definiu que o Real Digital vai ser distribuído em um modelo de dois níveis. Ou seja, ele será o emissor da moeda digital, mas ela será distribuída ao público por meio dos bancos, fintechs e as outras instituições que fazem parte do sistema de pagamentos brasileiro. Além disso, o Real Digital terá o mesmo valor do Real em espécie e não será remunerado. Ou seja, a conta em Real Digital não vai ter rendimentos. Todo esse novo cenário assegura a manutenção do papel das instituições financeiras como custodiantes no futuro digital. Além de permitir que os agentes privados construam soluções inovadoras em cima de estruturas básicas da moeda digital. Agora, a gente vai falar sobre a registradora de recebíveis, que é uma inovação promovida pelo Banco Central para dar mais liberdades aos lojistas, pensando na negociação dos valores a receber das vendas feitas por cartão de crédito ou débito. A registradora impacta a vida do lojista em dois âmbitos principais. Em primeiro lugar, com relação à antecipação de um recebível, que será possível realizar a transação através de qualquer credenciadora. Dessa forma, o lojista poderá escolher entre a empresa que oferece a melhor taxa para antecipar os pagamentos, independentemente de qual maquininha que ela processou a venda. Em segundo lugar, o crédito garantido pelas vendas a receber não ficará preso a uma única instituição de crédito. Além disso, qualquer instituição que queira oferecer crédito a uma empresa do varejo vai poder consultar os recebíveis dessa empresa e fazer uma proposta de empréstimo, negociando as condições da operação com base nos pagamentos que a empresa tem a receber. Desde a implementação, em junho de 2021, o sistema de registro de recebíveis tem tido dificuldades operacionais. O nó de toda essa questão é que até agora não tem sido possível ter visibilidade do mercado como um todo, como pretendido pelo Banco Central quando ele pensou no projeto. Assim, se um banco quiser dar crédito garantido pelos recebíveis de um lojista, ele pode não conseguir confirmar se esses ativos estão de fato liberados ou se eles já foram empenhados a outro credor. Isso acontece porque a interoperabilidade entre as registradoras ainda não está funcionando plenamente. Então, como deu para perceber, o projeto da registradora ainda está bem no início. Mas a gente vai acompanhar em 2022 quais são as resoluções para esses gargalos operacionais. É, gente, 2021 foi repleto de transformações no mercado financeiro e, com certeza, em 2022 não vai ser diferente. Mas você acha que acabou? Não sentiu falta de nadinha. A gente ainda vai falar dele. A inovação da agenda BC Red que caiu no ojo do brasileiro. O Pix. Na parte 2 da retrospectiva, a gente vai falar sobre o crescimento do Pix, do mercado de criptoativos e muito mais. Então já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nosso próximo vídeo. E eu te vejo na parte 2 da retrospectiva 2021.